Era pisseiro que tu queria, Isa Souza Então toma, toma, toma Corrado, frecateado Olha o pisseiro, menina, frecateado Chegando com tudo na pressão Nas vogueirinhas Tem que respeitar E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, expulsando sedução Tem que sua rebola tá curtindo o paredão E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, expulsando sedução Tem que sua rebola tá curtindo o paredão Ela bate o fofo no paredão Ela bate o fofo no paredão Ela bate o fofo no paredão Descendo e descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e descendo e vai descendo até o chão Olha o swing Chão no piscinho Pra cantear Tem que respeitar Chão! E olha ela Filha de papazinho Veio dança na famosa E olha ela Espanjando sedução Tem que sua rebola pra cuntir o paredão E olha ela Filha de papazinho Veio dança na famosa E olha ela Espanjando sedução Tem que sua rebola pra cuntir Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Desce, desce Pra cima, moçada Tem que respeitar essas morena do precadeado Chamegue, vem pro forro com a gente Rola o chamegue Oi, Zé Souza Tá rolando agora o tal do piseiro Adoro Quer diferenciar Mas tu não era assim não, tu mudaste Tu pioraste, manique Eita porra Vai caralho Porra pra ser bumbum no piseiro interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O palha tá tocando e nós voltando pra fora E porra pra ser bumbum no piseiro interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra fora O eiro, o eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro O eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro O eiro, o eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, tem que respeitar as morenas de um precateado Eita porra Vai caralho Adoro Precateando Chama que é pressão Porra pra ser bumbum no piseiro interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra fora Porra pra ser bumbum no piseiro interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e a gente dançando Aqui ó O eiro, o eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmatero O eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro O eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, samboneiro Vai! Tocateado, moço O sonho dos caras, respeita esse swing Chão, chão, chão É pra dançar Chama no piseiro Chama na porta Tem que respeitar as morenas, vá querendo precatear Chama no piseiro Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o seu levanta-fó E meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar comigo o seu levanta-fó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toque esse meu forró Todo mundo quer dançar o seu levanta-fó Vem pra cá, não fica em parada Dança, pio, tiro, choco, é swing Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais não No swing do meu que vai te declarar Volta a voz, quem quiser curtir Que venha, vem dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o seu levanta-fó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o seu levanta-fó E meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o seu levanta-fó E meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o seu levanta-fó E meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toque esse meu forró Todo mundo quer dançar o seu levanta-fó Vem pra cá, não fica aí parado Dança, 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 dança Eu vou tocar meu forró Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais não No swing da guitarra, no teclado, só da voz Quem quiser curtir que venha, vem dançar com as morenas Eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o seu levanta-fó E meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar E eu vou tocar meu forró Pra dançar comigo o seu levanta-fó E meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Oiça Souza, oi! Nós estamos em parceria com o Girapatos Toro, Girapatos, Girapatos Já transporte patos, corridas a partir de sete reais Serviços vinte e quatro horas Eu vou de gira Vai ter festinha lá em casa Com quem? Comando o Brancateado Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas Varedão já tá ligado na beira da piscina O frigim já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sem chover Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas Varedão já tá ligado na beira da piscina O frigim já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sem chover Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frisinho já tá lotado, carne na churrasqueira Pra que dia da semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frisinho já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira A galera bebe dança, escutando esse som 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 É disso que a vaqueirinha gosta Cachaça, vaqueiro bom de gado O safoneiro arretado Pra fazer a gestão saforró Até amanhã seu dia, vida de gado E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se estivesse em mim pra sua vida Eu quero que a todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia, ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluca pra te ver, tô com saudade de vocês Se você não quer mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluca pra te ver, tô com saudade de vocês Se você não quer mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Segura as vaqueirinha no brecatear E tem que respeitar a safona do Buxavi Pois amor E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que a todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluca pra te ver, tô com saudade de vocês Se você não quer mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluca pra te ver, tô com saudade de vocês Se você não quer mais ficar Pensa para te ver que eu não quer mais ficar Vem me amar Pensa para te ver, tô com saudade de vocês A noite está cada vez melhor As minhas pernas já vão dar um nó O meu sangue já perdeu A minha onda já bate, bate, bate Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Valeu, bala o sol, sai da frente Que as parenas de um frecate adeus Xumeca! É pra balançar A noite está cada vez melhor As minhas pernas já vão dar um nó O meu sangue já perdeu A minha onda já bateu Bate, bate Então sai, sai, sai da minha frente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, balançou Ai, 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 ai Essa porra vai ganhar Uh! Essa é a porra, não Era assim não, isso é assim Não mudasse, não piorasse Adoro Sucesso pra moçada Amor Não vai saber o que fazer Quando a pete bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse lindo não mate Se esse é o seu, se esse é o seu O rodo, o frecate adeus Fora do seu amor E a faixa no dos corações Doutor e me perder Os estéticos avançaram Aquele abraço, meu parceiro Tamo junto! Amor Eu só quero o seu fim Se for embora a glória Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Cara, pra ver o quanto a gente cresceu De tudo que eu te dedico Lembra da gente no seu quarto, no meu Debaixo do seu dedo é dor Não vai saber o que fazer Quando a pete bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mate Se esse é o seu, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pete bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mate Se esse é o seu, se ele quer de nós Falou já ouviu Se esse é o seu, se ele quer de nós Eita, porração Está vindo a sala Já fui ver se avião Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Cara, pra ver o quanto a gente cresceu De tudo o que eu te vi De bom Lembra da gente No seu quarto, no meu Embaixo do seu dedo é dor Não vai saber o que fazer Quando a pete bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mate Se esse é o seu, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pete bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mate Se esse é o seu, se ele quer de nós Joga, meu amor Saudade, meu amor Bora pra jogar Contrata com o campeão É, pra catear Eu não vou botar Respeito esse meu jeito Acanhado e maculto Mas eu sei amar Na cama, carinhoso Não fiz o sombro Moça, olhe bem pra esse vaqueiro Já rodou o Brasil inteiro Correndo gado Posso até ter ganhado dinheiro Ter virado fazeneiro Mas eu sou do mato Gosto do custo, dos goleites Da água, do pote, do peixe Do açude Vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada Que nada me enlou O meu português todo errado Não sei se incomoda O jeito de falar Em vez de em cima É em ripa Pra onde? É pra donde? Mas original Moça, esquece cidade Vem ver de verdade O que é ser amada Eu só te peço Uma coisa Respeito meu jeito Eu não vou mudar Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito Acanhado e maculto Mas eu sei amar Na cama, carinhoso Na pista, solto Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito Acanhado e maculto Mas eu sei amar Na cama, carinhoso Na pista, solto Ei, na brecateada Que está vindo a sua ponte Fala pra você amor Chama pra você avião Moça, olhe Vem pra esse vaqueiro Já rodou o Brasil inteiro Correndo gado Posso até ter ganhado o dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cuspos Com leite Da água Do pote Do peixe Do açude Vejo essas mãos Calejadas Essa calça Rasgada Que nada Me enlou O meu próprio Vem todo errado Não sei se incomoda O jeito de falar Em vez de em cima É em ripa Pra onde É pra donde Mais original Moça, esquece A cidade Vem ver de verdade O que é ser amada Se eu só tivesse uma coisa Respeita o teu jeito Eu não vou mudar Eu não vou mudar Respeita-se meu jeito Acanhado e maduro Mas eu sei amar Na cama carinhosa Na pista eu sofro Eu não vou mudar Respeita-se meu jeito Acanhado e maduro Mas eu sei amar Na cama carinhosa Na pista eu sofro Na cama carinhosa E na pista eu sofro Chama, meu vaquerinho Chama na porta, meu vaquerinho Tem que respeitar Dá um fregante Tem que respeitar Tudo era assim não Tudo mudasse Tudo era assim não Isso é só se tu piorasse Eita porra Chama Chama Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vim de uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamar de um bem Tem! Eu cantou na maquijada Porque ela tá tão bem Foi um bom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também És rainha do vaqueiro Sou vaqueiro, vou ver o bem És rainha do vaqueiro És vaqueiro, vou ver o bem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vim sentir uma princesa Sua beleza satisfaz És rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamar de meu bem Vai aqui, é Oh, oh, oh Eu canto na vaquejada Porque ela tá tão bem Foi um bom que Deus deu Cantar pra você, meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também És rainha do vaqueiro Sou vaqueiro, vou ver o bem És rainha do vaqueiro Sou vaqueiro, vou ver o bem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O canto é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade Chão! Chão! É que a família dela Sei que não aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou trocar minha fazenda pra morar Oh, oh, oh Chora, senhor Tem que respeitar esse sabor do Gustavo É que a gente adora Vamos apaixonar com a gente, ó senhor Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade Pra cima! Se mora! É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou trocar minha fazenda pra morar na capital Eu moro na zona rural Sou vida de gato É que a Thiago Chama com o Chapeão É porra que tu quer? Então toma! É isso! É isso aí? Obrigado.